Sá, o que é este? Rápido e fio, agora é prece Em mim dá-te E pra mim está a ser é no dia Rápido e fio, agora é prece Em mim dá-te E pra mim está a ser é no dia Rápido e fio, agora é prece Em mim dá-te E pra mim está a ser é no dia Sá, o que é? Rápido e fio, agora é prece Em mim dá-te E pra mim está a ser é no dia Rápido e fio, agora é prece Rápido e fio, agora é prece Rápido e fio, agora é prece Em mim dá-te E pra mim está a ser é no dia Rápido e fio, agora é prece 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 Em membro a ti, e pra visda se nem mudi Sabe o que é esse, pra vi ter vindo agora e vez Em membro a ti, e pra visda se nem mudi Música